O Teu Cabelo Não Nega Mulata Por Quem As Mulata Na Cor Mas Como A Cor Não Pega Mulata Mulata Eu Quero Teu Amor Tens O Sabor Bem No Brasil Tens A Alma Cor De Anil Mulata Mulatinha Meu Amor Fui Nomeado Seu Tenente Interventor O Teu Cabelo Não Nega Mulata Por Quem As Mulata Na Cor Mas Como A Cor Não Pega Mulata Mulata Eu Quero Teu Amor Ei! Você Aí! Me Dá Um Dinheiro Aí! Me Dá Um Dinheiro Aí! Ei! Você Aí! Me Dá Um Dinheiro Aí! Me Dá Um Dinheiro Aí! Não Vai Dar Não Vai Dar Não Você Vai Ver A Grande Confusão Eu Vou Fazer Bebendo Até Cair Me Dá, Me Dá, Me Dá E Me Dá, Me Dá, Me Dá sampai Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero no mar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, me piscar o olho já ficou sem a festana Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero no mar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Rima, 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 dou Quero ver depressa o meu amor Se eu chegar depois o sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Ê Índio quer apito, se não der pau vai comer Ê Índio quer apito, se não der pau vai comer Aurora Frivo Orquestra Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ai morena, deixa eu gostar de você Boêmio, sabe beber Boêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudassem, se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei que o senhor tem razão pra querer A casa pra morar Mas onde vou ficar? O mundo ninguém perde por esperar Mas já dizem por aí que a vida vai melhorar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Nós, nós os carecas Com as mulheres somos a adorar Mas na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas Com as mulheres somos a adorar Mas na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha Vou tirar o seu chapéu Pra que cabelo? Pra que seu queiroz? Agora a coisa está pra nós Nós, 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 nós Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Mas na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Maria sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu É um baratão, um sucesso, dentro e fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa 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 Música 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 Meu esquadrão é de aço, morena, aço, aço, aço. Meu esquadrão é de aço, por isso que eu te digo, meu time é um time aço. Meu esquadrão é de aço, morena, aço, aço, aço. Meu esquadrão é de aço, por isso que eu te digo, meu time é um time aço. Música 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 Diz o nome, você teria agora, Aurora, se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era, Aurora, se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era, Aurora. Oh jardineira, por que estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Vem jardineira, vem meu amor, não fique triste que esse mundo é todo seu, você é muito mais bonita que a camélia que morreu. Oh jardineira, por que estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Vem jardineira, vem meu amor, não fique triste que esse mundo é todo seu, você é muito mais bonita que a camélia que morreu. Você já viu o disco voador? Não, 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 não senhor. O disco vai, vai, o disco vem, vem, desaparece no além. O disco vai, vai, o disco vem, vem, desaparece no além. Essa história de disco voador é São Pedro brincando de oiô. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é, será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transfiado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é Eu também vou brincar de top-less, a onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república, não me interessa se a munícia me levar Eu também vou brincar de top-less, a onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república, não me interessa se a munícia me levar Mulher está com tudo de fora, até que eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver, tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver, tirar a cueca também Eu também vou brincar de top-less, a onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república, não me interessa se a munícia me levar Eu também vou brincar de top-less, a onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república, não me interessa se a munícia me levar Mulher está com tudo de fora, até que eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver, tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver, tirar a cueca também Vem no Páscoa do Frego, orquestra popular do bondado O que nos move é sua alegria Vem no Páscoa do Frego, orquestra popular do bondado Cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça perdoada E a água vem do Ribeira Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça perdoada E a água vem do Ribeira Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar mangueira A lixo não tem graça não Pode me faltar o amor Isso até acho graça Isso eu não quero é que tem falta A danada da cachaça A galera do Real Construções Marcando o presente Real Construções B.J. Rodolfo Se você fosse sincera Oh, Aurora Veja só que não vinha Se você fosse sincera Oh, Aurora Veja só que não vinha Oh, Aurora Um lindo apartamento no ponteiro elevador, com arregris gerado para os dias de calor Madame, dito nome, você teria agora, oh, oh, Aurora Se você fosse sincera, oh, oh, Aurora Veja só que o que era, oh, oh, Aurora Se você fosse sincera, oh, oh, Aurora Veja só que o que era, oh, 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 Aurora Um lindo apartamento no ponteiro elevador, com arregris gerado para os dias de calor Madame, dito nome, você teria agora, oh, oh, Aurora É a banda seis aranhas, fazendo o melhor, vamos, diz o bom É só alegria Amém Se você fosse sincera, oh, oh, Aurora Veja só que o que era, oh, oh, Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que o que era, oh, oh, Aurora Um lindo apartamento no ponteiro elevador, com arregris gerado para os dias de calor Madame, dito nome, você seria agora, oh, oh, Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que o que era, oh, oh, Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que o que era, oh, oh, Aurora Um lindo apartamento no ponteiro elevador, com arregris gerado para os dias de calor Dá nome de seu nome, você seria agora, oh, oh, Aurora O homem é bom, o homem é espetáculo, com certeza O homem é espetáculo, com certeza E o homem é espetáculo, com certeza E o homem é espetáculo, com certeza Mamãe eu quero mamar Da chupeta, da chupeta, da chupeta que o bebê não chora Mamãe eu quero mamar Da chupeta, da chupeta, da chupeta que o bebê não chora Dorme em mim, no meu coração, que a mamadeira tá aqui no meu cordão Eu tenho a irmã, que se chama rano, de tanto pisca-olho já fico sem a pena Mamãe eu quero 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 Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora, tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco, ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora, está na hora Está na hora, está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais, passou de três é demais Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco, ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco, ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco, ninguém aguenta mais A Maria bebeu, 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 bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pega feia Quem paga o fato é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pega feia Quem paga o fato é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Tudo bem, tudo bem é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pega feia Quem paga o fato é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pega feia Quem paga o fato é o coitado do marido Vem-se embora! Vem-se embora! Caiu no arigala! Caiu no arigala! Caiu no arigala! Caiu no arigala! E só na ela! Na passarela A mulher está cheia de frio Estoupando as loiras e as morenas do Brasil O vato da força nova caiu no ar e gale E solta ela Na passarela Na passarela O vato da força nova caiu no ar e gale E solta ela Na passarela A mulher está cheia de frio Estoupando as loiras e as morenas do Brasil Uou! Música A mulher está cheia de frio Estoupando as loiras e as morenas do Brasil Música A mulher está cheia de frio Estoupando as loiras e as morenas do Brasil A mulher está cheia de frio A mulher colombina é você Música 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 Música